E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! O Sonic foi adiado! É, você não tava sabendo disso não, né? É porque foi agora há pouco. O diretor disse no Twitter que ia dar uma paradinha pra melhorar o visual. E a culpa disso é de quem? É nossa, que não gostou do visual do Sonic. Eu ainda... Quer dizer, não é que eu tenha gostado. Mas é que, por mim, passava, entendeu? Eu não tenho muito problema com isso, não. Até porque criar no live action um ouriço azul e velocista, então o que é que ele aconteceu, o que é que fez, o que é que lá o pessoal resolveu fazer? Tirar o pé do acelerador, diminuir a velocidade pra lançar o filme e esperar um pouquinho mais pra trazer um trabalho de maior qualidade. É isso, cara! É isso que tem que ser feito mesmo! Não deu pra lançar agora, tá fazendo nas pressas, nas coxas. O povo não quis, que é quem vai pagar pra ver esse resultado final na tela? Então vai! Vai melhorar! Vai fazer, tá certíssimo! No Twitter, o diretor Jeff Fowler, ele falou o seguinte, tirando um tempo a mais pra fazer o Sonic direito. Olha aí! Isso é de aplaudir, cara. É pra aplaudir de pé e lentamente, porque esse cara merece. Agora, o filme que estrearia, é... O filme que já ia estrear em 2019, novembro de 2019, vai estrear agora em fevereiro de 2020. Eles vão refazer toda a parte digital, onde o Sonic entra e tudo mais, pra poder melhorar o visual do personagem. A notícia vem após Fowler dizer que iria fazer o visual do personagem titular. Portanto, é de se esperar que o filme tenha sido adiado justamente para retrabalhar o protagonista. Os estúdios não falaram nada ainda, mas a notícia veio através do diretor. Pronto, precisa de mais alguma coisa? Tá super informado, agora é só esperar. Em 2020, vem o Sonic, eu tô doido pra ver. Não é nem o Sonic, é o Dr. Robotnik. Vivido, que vai ser vivido, né? Pelo Jim Carrey. Grande Jim Carrey. Agora é só esperar que a gente vai falar. Lógico que vai ter novas fotos, novos trailers, aquela coisa toda. E a gente vai ver como é que ficou o resultado. Pra falar nisso, meu Deus, você vai ter que dar um jeito nesse cabelo. Olha como tá feio, meu Deus. Tá como tá feio. Eu não gosto desse topete. Fico tentando ajeitar ele aqui, tirar ele. Mas arma o negócio aqui e ficou feio. Mas tudo bem. O topete não vem ao caso. A notícia já foi dada. Vai curtindo, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Vai clicando no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima. Muito obrigado e tchau.